Hoje venho aqui passar 3 dicas que eu considero serem muito importantes para conseguires engregar imóveis de luxo. É muito importante que os teus clientes cada vez mais consigam entender que tu és uma mais-valia e que tens valor para conseguir apresentar os imóveis deles ao mercado internacional. A primeira dica que te faço é que tens de ter clientes compradores internacionais. Não te interessa o teu cliente se tu promoves muitos imóveis internacionalmente se és uma pessoa que tem muitos imóveis espalhados em vários sites internacionais. Mas sim qual é o volume de clientes compradores que tu consegues trazer para o imóvel dele. Cada vez mais os clientes analisam os resultados e conseguem perceber quem são realmente os verdadeiros jogadores no mercado imobiliário. Tu tens de te apresentar como um jogador de elite e tens de não ter muitos imóveis espalhados lá fora mas sim muitos clientes compradores para conseguir então colocar os imóveis no mercado de venda. A segunda dica que te faço é que cria uma estratégia de marketing global para o imóvel. Não é só explicares ao cliente o que é que vais fazer pela casa dele e mostrar-lhe quais é que são os sites com que tu trabalhas. É importante também que ele perceba o que é que tu vais fazer pelo imóvel. Seja a fotografia, seja o vídeo. É muito importante que ele perceba e que ele analise antes de ser colocado o imóvel no mercado. Trabalha com o teu cliente como se fosse um parceiro no teu negócio. O teu cliente faz 50% da tua venda. Por isso, cria a tua estratégia de marketing, apresenta ao teu cliente e troca ideias com ele. A terceira dica que trago hoje é que depois de analisares e depois de mostrares a estratégia de marketing mostra a ele que os teus imóveis que tu tens ou o imóvel dele, os teus sites estão sempre no motor mais alto de busca. É muito importante que te sentes em frente ao computador com o teu cliente e sigas o imóvel. Consigas meter um link no imóvel ou procurar o imóvel dele por região, por tipologia ou por algumas keywords e é muito importante que ele veja que o imóvel dele está em destaque nos sites com que tu trabalhas. É muito importante que ele analise e que veja que em relação aos imóveis da concorrência, em relação aos imóveis dos seus vizinhos, o imóvel dele é o primeiro a ser procurado no motor de busca. É o que está logo em primeiro lugar. É muito importante que ele veja e sinta que a dedicação que tu dás ao imóvel dele é inerente à confiança que ele te dá. E se tu lhe deres de confiança, se tu apresentares a ele um resultado, vais ver que mesmo que não consigas efetuar a venda do imóvel num curto espaço de tempo, irás ter um cliente para uma vida. Não tenhas medo de arriscar, procura o agama alta, os imóveis de luxo estão cada vez mais no mercado, cada vez mais Portugal está a ser procurado por pessoas que têm capacidade financeira para pagar imóveis acima de um milhão de euros e 2021 há de ser o teu ano. Vocês todos, um decesso!